Cansativa e sem enredo. E outra pessoa também que tá cansativa e sem enredo, que não tá nessa briga, é aquela Edilane. O foco dela é tretar com a Kátia, gente. Deixa a Paquita em paz, solta o dengue, a praga, solta tudo, gente. Que isso? A Paquita não pode fazer nada. Toda hora é o mesmo discurso. Ai, você falou que eu sou menor, eu sou menor. Caraca, saco. Não tá, não? Tá, fato. Muito enjoada. Aí o outro vai falar que ela fica assim, agarrando com o Caio. Aí fala que é mentira. É verdade. É verdade. Fica abraçando o tempo todo, fica sozinha no quarto. Se é legal ou não, só o namorado aí fora pode falar. Mas eu acho isso. Tá fazendo errado? Não sei. Eu lá dentro também desagarraria ele também. Mas e aí? Ai, eu fico louco com esse Alex. Mas não, essa bafa, essa bafa. Ai, precisava. Você é minha terapeuta. Ai, que lindo. Por favor. Você não acha que ela tá enjoada também? Foi chato ontem. Vendo a Edilane votar mais uma vez. Até a Kátia fazer assim. Não, porquinho, Kátia. Tirar alguém da prova. Kátia. Porque a Kátia disse que se aço. Porque a Kátia... Para! Para, gente. Que isso? Ai, eu prefiro Guipa mesmo falando. O meu problema com Guipa, e eu não sei se a galera aqui concorda comigo. Eu só não torço por ele. Hum. Porque tem o palhaço. Ele briga com o palhaço. E o palhacinho é tudo na minha vida. Festa da Paloma, minha filha, vai ser de palhaço em homenagem a ele. Ué, quando vai ser a festa? 13 de julho, tá convidada. É que ele ainda vai estar confinado. Se você esperasse um pouco pra outra cachorrinha, já podia levá-lo de patati pra tatá. Ai, meu sonho. Meu Deus do céu. Ele vai fazer presença VIP em todos os lugares comigo. Eu gosto muito do Bruno Cardoso também. Mas esse lance do Guipa, esse embate com o Breno, esse embate com o MC Mari, aí eu sou o lado do Guipa. Sim. Desculpa, eu quero ver o Guipa tirar o MC Mari. O Guipa, o Guipa, ele já verbalizou isso no programa, que ele já teve problemas com coisas pesadas aqui fora, enfim, doença. Então ele toma remédio, ele já divertiu, sabe? Eu acho que ele me ganha um pouco desse lado. Não, e outra, gente, o Guipa, ele tem uma história de vida, ele se perde e ele peca muito ali com falas problemáticas. Só, ele pesa a mão, é. Entendeu? E que também não é por mal, é o meio que você convive, sabe? Infelizmente. E aí reproduz ali dentro. Mas eu consigo enxergar um cara legal, um cara que quer fazer diferente, e quer tentar. Eu também. Mas ele tem um time de pessoas, com a capitã Mari Enjoada e o Breno, que era legal e tá chato. Ela disse que não é, mas ele já sacou que ela é a dona cabeça. E ela fica tirando o pior dele, Cíntia. Eu também... Entendeu? E pior é que, assim, o Guipa, o calcanhar de Aquiles dele, a fragilidade dele, o ponto fraco dele, já foi identificado. Sim. É fácil tirá-lo do sério. E a MC Mari já sacou isso, o Breno já sacou isso. Então, por esse lado, é uma pena que o Guipa falta ele nessa hora. Inteligência emocional pra falar, não vou cair nessa armadilha. Sai de perto, deixa falando sozinho. Ele cai. E ó, tem gente que gosta muito. A Ana Taticava. Ó, sem dúvida, dá-lhe Guipa. Ele é gigante, amo. Eu, quanto a MC Mari, eu quero, mas eu quero o Guipa tirando bonito, MC Mari. É Guipa tirando Mari e o Breno. É, Mari e Breno. Ó, a Fátima Gonçalves. Boa tarde, Cintia e João. Eu acho esta Mari chata demais. A gente também, amor. Ai, nossa, insuportável. A Maria Fraga dando risada pra que tá chata. Cátia é insuportável, diz a Cristiana. Amor, quando o João Vivas disse que a Edilane tá repetitiva, ninguém tá dizendo que a Cátia também não é fraca. É, não. Acho ela também problemática algumas coisas. Mas o jogo da Edilane, ela… Muita gente ali na primeira semana, aí na Vila, apostou muito nela que ia ser engraçada, que ia ser legal. Não é. Não é o enredo dela, é a Paquita. Acabou. É isso, assim, na minha opinião, entendeu? Mas não acho… Boa, Erasmo. Ó, cheguei, cheguei. Boa tarde, Cintia e convidado, que é o João Vivas. Obrigada, Erasmo, meu amor. Dá-lhe like. Vamos continuar o vídeo? Bora, tá bom demais isso. Ó, Paulo Henrique escreve, João Vivas na Fazenda. Ai, meu Deus, será que é uma profecia se tem o telefone do Carelli? Gente, Carelli assiste as nossas lives, com certeza. Carelli, estou aqui, prontinho, hein, de mala pronta. Uau, delícia. A mala é linda da Fazenda. Quero você com essa mala e esse chapéu. Vamos ver o pavão misterioso lá. Pavão misterioso. Eu seria um pavão misterioso lá dentro, gata. Seria, né? Ia ser uma caixinha de surpresa. Ai, que delícia. Ia chegar quietinho, comer pelas beiradas e dar um show. Mas a hora também que abre, né, essa beleza toda. E eu ia falar, Carelli, me anuncia, sabe como? Quando lançar os bichos lá, já bota um lugarzinho lá, um cercadinho João Vivas. Ah, lá! Linda, entrando naquela fazenda. Não, aí é pavoa, né? Não vou competir, porque os pavões aí é brabo. Quero roubar lugar de ninguém, não. Quero o meu. Não, cada um tem seu espaço. Bora soltar essa treta, babadeira. Olha a porta aí, legal. E a Anny segue comendo. No meio da sala. Mas ó, cuidado, deixa eu ver o que ele quer fazer. Sim, a gente deram. Cadê o meu avalinho, falando com tu? Estratégia. Eu também tô gostando mais do céu, viu? Incrível que pareça. Sim, eu também. Tu ouvindo, vê que ele é bobinho mesmo, sabe? Se falar o que eu falei, eu vou negar. Ainda falou isso. Eu não vou negar que eu sou… Gente, olha como o Rambo lambe a colher. Faz igual eu. Só que… porque ele sabe que ouviu o que ele tinha falado. Olha a Edilene sentada, procurando a Kátia pra falar dela, ó. Olha o Bruno. Ai, até brabo, é bonito, olha. Tá apaixonado. Mas o Haddad tá bonito com esse bigode também. Ah, ele é lindo. Mas eu tô morrendo de medo… O Haddad tá fazendo um jogo inteligente, o Haddad. Inteligente, mas tô com medo dele se queimar, viu? Mas eu gostei… Não, não, pode falar também. Eu gostei muito do Haddad com o Caio, a postura dos dois como donos da casa. Achei bem legal. Porque o que a baronesa fez com o Rambo foi um vexame. Gente, eu gosto do Rambo. Não, amiga, eu não sei. Ele tá me incomodando um pouco com aquela cara pintada. Por quê? Ele me incomoda. Se ele parar de pintar, você vai gostar? Eu acho que ele é engraçado do jeito que ele fala. Eu acho que você tá agarrada no meme da bota. Sabe por quê? Mas ele votando ontem foi engraçado. Sim. Porque você, Delbu, escondendo o serviço. Gente, eu acho que a calma dele irrita metade da casa. Exatamente. E depois o outro falando pra ele, você bebeu comigo. Mas o Rambo, eu acho que a Record ia fazer um tcharam. Se falasse assim, baronesa e Rambo, pronto, acabou. Vocês dois estão eliminados. É uma regra do jogo, tem que votar. É eliminado? É eliminado, eu eliminaria. Sabe por quê? É uma regra, amiga. Mas eles foram pra zona de risco. Não deixa de ser uma boa punição. Não, mas já eliminava. Não, de eliminar logo. Um monte de gente, 100 pessoas resgatam. Outros dois no lugar. A Irene Ravasci, ó. Ficou contra o suposto gripão. Gripão é óbvio. Grupão. Bifão. A mistura de bifão com gripão. Ai. Ficou contra o suposto grupão. Todo mundo gosta. Pode ser a pior planta. É verdade, Irene. Eu acho que tem um pouco isso. O meu ranço pelo suposto grupão, porque eles não se assumem o grupão. Mas o meu ranço tá grande por esse suposto grupão, então quem se opõe a ele começa a ganhar minhas cifras. Exatamente. Eu tenho esse pensamento. Só que tirando, tirando ali o Bruno Cardoso, mas o Bruno Cardoso, o palhaço, ele tem um arriste, uma treta com o Guipa, ele não é desse grupo. Não. Independentemente dele ser. Não é do grupo.